E eu estou aqui com a irmã Marlene, ela que é coordenadora das missões redentoristas da paróquia Nossa Senhora do Livramento. Irmã Marlene, em breve começa a terceira fase das missões redentoristas. Eu gostaria que a senhora nos falasse um pouquinho sobre essa etapa. Nós estamos já finalizando a segunda fase das santas missões, que é Família Evangelizando Família. E no dia 3, no domingo, nós estaremos recebendo os missionários redentoristas. Que estarão na paróquia Santo Antônio, São Sebastião e aqui na paróquia Nossa Senhora do Livramento. Neste dia 3, nós daremos a abertura à terceira fase das missões. Que acontecerá no dia 3 até o dia 24 de setembro. E dentro dessa programação, nós teremos vários momentos em várias comunidades. As comunidades receberão os missionários dentre dois dias, três dias, uma semana. Será realizado dentro da realidade que cada comunidade se apresentou no levantamento sócio-religioso. E lembrando também que nesse período, nós estaremos trabalhando na cidade de Doresópolis. Os missionários estarão lá do dia 6 ao dia 10. Com todas as famílias que participaram conosco. Então, a gente convida vocês a participar conosco desse tempo da graça de Deus. Que será de 3 de setembro a dia 24. Procure sua comunidade, procure o seu coordenador e venha celebrar conosco as graças de Deus. Lembrando também que cada comunidade irá receber a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Essa imagem missionária, ela vem com os missionários para estar visitando cada comunidade e cada família. Então, venha celebrar conosco, nesse tempo santo da graça de Deus, as santas missões na cidade de Piuí. Então, vamos lá. Obrigado.